Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal, inscreva-se no canal Santa Cruz PE Eterno Amor e ganhe um grande desconto na loja Torre Sá Lojas de Impressão Torre Sá Campeonato da Série C 2019 Vamos ver os resultados e a classificação A décima rodada começou na quinta-feira, dia 27 do 6 No Amigão, o 13 venceu o Santa Cruz por 2x0 um péssimo resultado do Santa Cruz porque ele caiu 1 a posição No sábado, dia 29, Globo do Rio Grande do Norte 1 Imperatriz do Maranhão 1 Nos Aflitos, Náutico 1, ABC do Rio Grande do Norte 1 Vamos ver os resultados e a classificação Primeiro lugar, Ferroviário do Ceará com 20 pontos Segundo lugar, Botafogo da Paraíba com 16 Terceiro lugar, Santa Cruz com 16 Quarto lugar, o Confiança com 15 Na quinta posição, vem o Sampaio Corrêa com 15 Na sexta, Imperatriz com 12 Sétimo, Náutico com 12 Na oitava posição, o Globo com 10 Na nona posição, o 13 com 9 E na lanterna, vem o ABC com 6 pontos Lembrando que a décima rodada Ainda tem um jogo que foi adiado Que foi o jogo do Náutico Contra o Botafogo da Paraíba Que será realizado no dia 3 do 7 Eu quero mandar um abraço aos inscritos no canal Salmir, Luiz Eduardo, Davi Justino, Sérgio Oliveira, Macílio, que foi o ganhador do sorteio João Steve, os polêmicos do Nordeste, oficial Gerson Dantas, Maurício Lima, Victor Luiz, Gabriel Batista, Tássio Andrade, Anselmo Prata e Geraldo Magela Não esqueça de dar um like Comente aí nos vídeos Olá pessoal, sou João Batista do canal Santa Cruz PE Eterno Amor Peço para quem puder se inscrever no canal E não esquecer também de acionar o sininho Que aí você recebe novos vídeos quando for enviado Ok?